O filme foi escrito e dirigido por Scott, responsável pelo elogiado, O Exorcismo de Emily Rose. A história gira em torno, de um escritor de livros sobre crimes reais, que encontra um rolo de filmes com registros de assassinatos no porão da casa que acabou de comprar. Ao investigá-los, ele coloca si próprio e a família em risco. A história tem início quando uma repórter de televisão e seu cinegrafista seguem um grupo de bombeiros, enquanto fazem plantão para um programa noturno de Barcelona. Eles entram num prédio, onde os bombeiros vão ajudar uma senhora que está com um surto raivoso e logo todos são trancados no edifício para que infecção misteriosa não se espalhe. O filme foi montado de uma forma que sufocou o espectador. Foram mortos ao ar livre e as cabeças achadas separadas de seus corpos. Não foram achadas separadas. As cabeças jamais foram encontradas. Velocidade de sua aparência. Johnny Depp em uma das primeiras parcerias com o diretor Tim Burton. Onde ele interpreta um detetive que, no ano de 1799, vai investigar mortes misteriosas onde as vítimas são encontradas decapitadas. A atmosfera medieval cheia de névoa e escuridão monta um palco perfeito para sustos. Muitos conhecem apenas a versão holodiana de 2002, O Chamado, mas o filme original é japonês e filmado 4 anos antes. O enredo é o mesmo. Uma jornalista decide investigar uma fita que supostamente mata quem assiste 7 dias depois. Baseado em um livro de Stephen King, o filme conta a história de uma ex-enfermeira que salva seu escritor favorito em uma nevasca, mas começa a torturá-lo quando descobre que ele pretende matar sua personagem favorita. O horror psicológico do escritor é desesperador de acompanhar. Também é baseado em um conto de Stephen King, o filme mostra um grupo de pessoas que ficam presas em um supermercado logo após um forte nevoeiro tomar conta da cidade. Eles logo descobrem que qualquer um que tente sair e voltar para casa é morto por criaturas malignas. Na volta das férias, Zhao é atacado por uma criatura maligna. Eles não sabem por qual motivo estão sendo atacados. Os surdos frequentes de são ficam sinistros quando um livro infantil aparece misteriosamente em seu quarto. E ele pergunta para sua mãe, você quer morrer? Você já viu algum desses filmes ou tem algum preferido? Comente. Comente.